Lua, espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua como flutua. Vai navegando o azul do firmamento e no silêncio lento um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão, o teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, dá-me tua boca e a rosa louca. Vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores. Revelando então os sete mil amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa, Luísa, Luísa. Amém. Amém. Amém.